Por que o Toji é tão poderoso em Jujutsu Kaisen? Muitas pessoas se perguntam por que esse carinha aqui é extremamente forte, mesmo não tendo energia amaldiçoada. Vamos ter uma conversinha sobre isso. Fujiguro Toji nasceu no clã Zenin, que por si só já é um clã que possui Jujutsus muito poderosos. Quando o Toji nasceu, ele foi abençoado pela Restrição Celestial. A Restrição Celestial, pra quem não conhece, ela acompanha a pessoa desde o seu nascimento. Ela basicamente tem o poder de restringir certos tipos de habilidades para dar outras habilidades mais poderosas em troca. No caso do Toji, a Restrição Celestial impedia que ele utilizasse a energia amaldiçoada. Mas em contrapartida, todos os seus outros sentidos foram aprimorados. Tanto que o Toji, por não ter energia amaldiçoada, ele consegue entrar em barreiras sem sequer ser detectado. E é justamente por isso que ele é conhecido como assass... de xamãs. Tanto que nem mesmo Satoru Gojo foi capaz de sentir a sua presença quando ele chegou por trás dele e deu um ataque de surpresa. Tá bom Everton, mas você não falou por que o Toji é tão poderoso. É muito poderoso justamente por isso, por não ter energia amaldiçoada. Porque mesmo não conseguindo utilizá-la, o Toji consegue interagir com maldições. Ele tem sentidos aguçados, uma força física totalmente aprimorada, uma inteligência extrema. E pode interagir com qualquer maldição. Quer mais que isso?